Você tirou a tireoide, eu não sei o que você está fazendo para suplementar essa tireoide, provavelmente não deve estar fazendo 100% certo, porque é a rotina que eu pego, as pessoas estão fazendo uma suplementação com hormônios de forma errada quando tiram a tireoide, porque a tireoide é um maestro hormonal que produz pelo menos 5 hormônios que o nosso corpo precisa e regula muito o nosso metabolismo e muitas vezes faz a suplementação de um dos 5 e o resto não tem importância e tem importância os outros hormônios e também as enzimas que participam nesse processo. Existem enzimas chamadas deiodinases que vão ativar o hormônio tireoideano. Então todo esse processo é fundamental para a máquina funcionar bem. Vou dar um exemplo, a tireoide, para quem não sabe, é um dos maiores reguladores do nosso sistema digestivo. A tireoide ajuda a produção do ácido clorídrico e a tireoide ajuda o peristaltismo do intestino. Então uma pessoa que não tem tireoide, ela faz mal a digestão e ela faz mal a eliminação de fezes. Então é aquela pessoa que não consegue comer nada, que se sente mal e que tem sempre o intestino preso. Esses são sintomas muito característicos da disfunção tireoideana. Então se você tem isso e me parece que tem, você falou aqui de síndrome do intestino irritável, você me falou aqui intolerâncias alimentares, etc. Você tem que primeiro equilibrar essa sua tireoide. Por quê? Infelizmente, às vezes a medicina parece a medicina da Idade Média e você tirou a tireoide, tirou a vesícula, tirou a pêndice, tirou não sei o quê, sai tirando coisa do seu corpo e muitas vezes isso causa um impacto porque a natureza é perfeita e colocou isso tudo por um motivo. Tirando a tireoide e a vesícula, você já tem muito do seu sistema digestivo comprometido porque você não tem uma boa digestão ácida no seu estômago e as suas proteínas já são mal digeridas, você não tem uma boa digestão de gorduras porque você tirou a vesícula e a emulsificação das gorduras já fica alterada. Então você vê, parecem dois órgãos, vou tirar a tireoide, vou tirar a vesícula e vai ficar tudo bem, não fica. É muito complicado, é possível você ter uma melhor qualidade de vida, mas saiba que não é fácil porque são órgãos muito importantes que a natureza colocou ali por algum motivo. Tchau, tchau.